Eu não lembro. Eu cheguei a enfrentar isso, literalmente, dois anos atrás. Amei, galera. Eu queria... Eu queria lembrar os personagens aqui, mano. O cavalo, areia, não para. Beleza, estamos sentados. É aqui? Já vou enfrentar ele já? Já vou enfrentar ele. E eu lembro, tinha... O bagulho... Será que fala aqui? Vivação das armas. Bom, esse deve ser o melee. Aí vai ter o range, né? Então, eu lembro que eles prisam as coisas. Você não pode usar tal coisa. E tem um que é a cura e anti-estresse. Imagino que esses dois... Desespero deve ser estresse. E esse deve ser cura. É isso? Eu não lembro. Eu acho que esse aqui é estresse. E eu acho que esse é cura. Quase certeza. Eu não sei. Bom, a gente pode tentar focar nesse que... Que teoricamente pode ser estresse. Primeiro a gente vai cegar. Eu tenho que matar o cadeado primeiro porque ele fica te bloqueando. Cadeados tem que ser mais específico, cara. São quatro cadeados. Todos desbloqueiam você. Todos bloqueiam. Esse aqui foi o que bloqueou dessa vez. É esse... Tipo, o que eu lembro? Cada um tem... Você rola um dado no começo. Aí um pode... Cada um pode acontecer. Cada um faz uma coisa diferente. Então esse aqui impede ataque físico. Aí tem o rende de... Aí tem o estresse e o de cura. O de leão de... Não. Não. Você tá viajando hoje. O de leão acabou de fazer o bagulho de melee aqui. Mas eu tenho quase certeza que esse desespero faz muito ser de estresse. De qualquer forma, vamos cegar o maluco. Mais. Ai, que daninho gostoso, hein? Puta que eu pariu. Que porra foi essa? Obrigado. Nossa senhora, mas já começamos mal aqui das pernas. Ahn... Eu pergunto se esse bagulho é porrado. Imagino que não, né? Espero que não. Ah, ele é de estresse, certeza. Rodada 2. Puta que eu pariu. Esse cara não agiu no turno dele, velho. Que merda. Caralho, mano. Mano, o range também é meio fodido pra mim, velho. Mano, o range também vai prejudicar esse cara. Puta que eu pariu. É, range é um problema. Bom dano, pelo menos. Ahn... Vamos embora, socar o maluco. Tordoado e vulnerável. Meu Deus do céu. Socorro, irmão! A morte se aproxima, velho. Mano, esse cara é um bagulho de esquiva. Esquiva, caralho! Que que é isso, mano? Tomei todos os hits, mano. Dois stunts. Você tá maluco. Que que é isso, velho? Nossa senhora. Que 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 é isso, irmão? Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Isso tá uma merda, velho. Isso tá realmente uma merda, né? Você não deve ficar fazendo isso que eu tô fazendo de... Dar dano compartilhado entre vários. Isso é terrível. Nossa, que dano. Que que é isso, irmão? Você tá maluco. Nossa, mano. Três esquivas ela tinha. Três. 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 Ela errou os três, gente. Eu posso parar de tomar stun? Posso agir? Ai, eu bloqueei o stress. Tá. Nossa, muito stun, velho. Eu acho que eu preciso... Eu preciso ser mais agressivo e foda-se, velho. Pode que eu tô com cegueira, né? Nossa, mano. Que arrecaço. Eu não consigo fazer nada, velho. Eu tomei muito stun, velho. Eu dei muita zika. Eu tomei stun todo momento. O que é isso, Bax? Que gasta o Bax tão intensamente do abisso? Muito stun, velho. Olha lá, mano. Toda hora eu tô tomando stun, velho. Eu tô agindo com um personagem por turno. Caralho. Que bom peça. Você tá maluco, velho. Vamos curar mais um pouco. Parece que eu tô enfraquecido, velho. Não pode curar. Boa! Um de vida. Boa! Alguém tá fazendo alguma coisa? Vamos matar essa porra aí, mano. Um a menos. Aí ele se empurou, claro. Ah... Maravilha. Resistiu stun, graças a Deus. Maravilha, não dá alcance. Esse é o mais explodido. Pelo menos eu posso me curar. O que eu tenho que bater nesse aqui? Não sei perder essa vulnerabilidade. Não sei se foi uma boa escolha. Cara, geral tá na morte, velho. Vamos, garoto! Não, velho. Isso não é momento para colapses. Não make me turn this around. Vamos, garoto. Vocês conseguem, mano. Força. Não! Não! Resista! Cego, fudido, desolado. Cego, fudido, desolado. Nossa, eu estou desolado. Self-reliance é um brilhante e raro. Isso que você é espiva, minha querida. Nossa, o cara tá ligado muito forte nessa morte. Privação da razão. Tá, beleza. Vou descer. Não trabalha. Vamos lá. Precisa de um grande crítico, vai. Dano crítico, monstro. Monstro! Tô com o dano reduzido, velho. Tá bom! Tá bom! Tá bom! Ganhar, viu? Olha lá, caralho. Boa! Tá bom! Ah, não tá bom, mano. Qual é isso? Porque para de estampar, velho. Para, para! Para de estampar. E vai, brilha, 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 brilha! Brilha, caralho, brilha! Vamos brilhar, caramba! Pum! Seretinal! Foda-se! Tá lá, esquiva! Que é isso? Prevenção das armas. Tudo bem. Beleza. Tranquilo. Mano, eu devia estar usando isso aqui, né? Não, mentira. Isso aqui não faz muita coisa. Tô meio que inútil aqui. Com esse doutor. Tentar cegar esse maluco. Tô cego e... Vulnerável. Qual é a chance de eu acertar coisas? 50%? Quando que eles se curam, né? Quais são as versões? Boas. Positivas. Errei, né? Eu não acerto. Sério? 50% de chance de atordoar. Vamos tentar atordoar. Tomar no cu, velho. Isso é firme. Vamos lá. Critão bruto. Criticuzão bruto. Tá lá. Receba a infecção. Resista, doutor. Resista. Redu. Que dano é esse, irmão? Ele não tira o ataque menor dele. Saiu dando o seu melhor. Saiu dando o seu melhor. Ganhável, ganhável, ganhável. Ah, isso é ruim. Esse é o pior, velho. Montar esse porra. Agora. Beleza, morto. Justo um por um. Dois contra dois. Bora lá. Não pode sobreviver por uma falha orgânica orgânica. Vamos lá. Vamos lá, mano. Vocês dois são meus MPP. Vocês ganham essa porra fácil. Vocês ganham fácil essa porra, mano. Boom. Acho que eu preciso mexer com ela. Eu precisava mexer com ela. Eu não posso comer minha própria lápide, velho. Beleza. Sem cura de estresse. Ótimo. Isso é bom. Boom. 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 Isso é firme. Olha lá, comba. Boom. Crítico. Boom. Bravo. Belo. 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 Isso do que eu tô falando. É disso que eu tô falando, velho. Beleza. Perfeito. É isso que eu quero ver mesmo. Beleza. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Morra. Ceia. Na verdade, eu não quero fazer isso, não. Quero ficar aqui na frente. Atacar, hein? Bom. 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 Tá justo. Tá justo, mano. Mano. Justíssimo. Justíssimo. Não pode. Beleza. Privação da razão. Cuidado. Tome. 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 Não resiste agora, não, cara. Não resiste agora, não. Não resiste agora, não. Não resiste agora, não. Não resiste agora, não, mesmo. Ah, meu Deus. Pelo amor de Deus. Obrigado, Deus. Pelo amor de Deus. Caralho, mano. Grilhões destruído, mano. Que que é isso? Nem suei, velho. Cês pegam nesse rosto, ele vai ser de primeira, velho. Pô, que patético, velho. Porra. Muito fácil, velho. Que 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri